Oi, oi meus amores, tudo bom gente linda? Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje vai ser um vlog. Vou mostrar o meu dia todinho pra vocês. Agora são exatamente 6h40 da manhã, eu me acordei umas 6h, fiz café, pro Louto poder tomar café e o Louto já está arrumado pra poder ir trabalhar. E eu já vou tomar café e vesti uma roupa, né, direita, decente, gostou toda capenga. Eu estava, né, dormindo, aqui tô fazendo friozinho e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje. Gente, o Louto já saiu pra trabalhar, né, eu já estou fazendo café da Mirelinha e também vou fazer meu café e vou tomar meu café. Louto falou hoje que não era pra eu gravar vídeo pro canal, mas eu deixei alguns vídeos programados pra serem postados que eu já adiantei ontem e eu falei, ah, não posso gravar vídeo, né, porque eu tenho uma coisa pra fazer. Então eu vou gravar o Fazendo Isso, hi, 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 tudo aqui, meu amor, vira conteúdo, né. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer, gente, eu vou falar aqui, mas já já mostro. Chegou uns feijões aqui em casa, né, uns feijões que o Louto plantou, feijão preto. Então o feijão preto, ele ficou no sol secando. Na hora que a gente foi tirar, caiu muito caroço de feijão preto no chão. Então hoje eu vou ter que catar todos esses caroços e vou mostrar a vocês. Mas agora eu vou tomar meu café e vou editar porque eu não aguento, gente. A fofoca, ela não para, as notícias, ela não para. Então eu já gravei um vídeo e vou editar bem rapidão sobre o caso do MC Kevin. Vou editar, já vou postar no canal. Vou tomar meu café e vou fazer o que eu tenho que fazer. Gente, eu já tomei café, já troquei de roupa e agora eu estou aqui fora pra poder fazer o que eu tenho que fazer, né. Vou mostrar pra vocês como é que está aqui. Vou mostrar também eu fazendo. Gente, isso aqui ainda não foi embolsado. Não, ainda não foi embolsado. O Louto ainda não teve tempo pra poder ajudar meu pai pra poder embolsar isso daqui. Então não foi embolsado. Aqui eu inventei de trocar a porta de lugar, né. Porque pobre é assim, pobre não se contenta com nada, gente. Eu inventei de trocar a porta de lugar e tá essa feura aqui, ó. Mas vai dar certo. Isso aqui, ó, é tudo feijão. Isso aqui é tudo feijão preto, ó. E esses feijões pretos estavam todos aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, esses feijões pretos aqui, que tá cobrindo a frente da minha casa. Tá vendo as coisas aqui, ó? É porque essa porta era ali e essa janela era aqui. Aí teve que quebrar isso aqui e tudo. Enfim, isso aqui é ponto vídeo. Vou falar dos feijões. Então isso aqui estava tudo aqui, ó. Vocês estão vendo? Estava tudinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo essas folhas aqui, ó. Esse cachorro ali estava latindo, gente. Se você não me seguir lá no Instagram, vai lá me seguir aqui. Eu mostrei ele latindo pra mim. Pra mim não, pra Miriel. Aqui, ó. É tudo folha, né, de feijão. Isso aqui aqui embaixo, gente, tem caroço de feijão também. Vocês estão vendo? Então esses caroços não... Não pode se perder. Então tem isso aqui tudo, né? Dali pra cá. Aqui. E ainda tem aqui. Ó, isso aqui. E esse canto daqui. Então tem isso tudo pra eu poder catar os caroços de feijão do chão disso aqui tudo. Então o que eu achei melhor eu fazer? Eu vou ciscar isso tudo, né? Vou ciscar. E depois eu cato só os caroços de feijão, entendeu? E então é isso. Chega de enrolação, porque já é 7h50. Eu ainda não fiz, mas é porque eu tava gravando vídeo, editando vídeo e postei vídeo pra vocês. É do caso, gente. Eu sou tão burra que eu ainda fiz uma merdinha. Tomara que não dê erro. Eu apaguei o vídeo antes do vídeo ir pro YouTube. Não sei nem se ele vai mais. Eu só vou ter que reeditar tudo de novo. Tchau, tchau. Então, pessoal, essa primeira parte eu já limpei, né? Eu fiz assim, eu fui ciscando e ia juntando as folhas em um cantinho, em um montinho. Eu fiz três montinhos aqui, um ali, um aqui e um aqui. E fica mais fácil pra poder catar. Vocês tá vendo esses pontinhos pretos no chão? É tudo feijão e eu tenho que catar isso tudo. Então fica mais fácil poder catar. Aí agora eu vou fazer isso daqui que eu fiz aqui, aqui e depois de lá até aqui também. Fica melhor pra poder catar, pra poder ver os carocinhos no chão. Tchau, tchau. 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 Tchau. eu retirei, eu ajuntei, né, eu cisquei todas as folhas eu fiz um montinho, né, em tudo aqui eu fiz um aqui, um aqui um aqui, um aqui tem lá também, ó a Mirelinha já tá catando alguns caroços gente, cansei, meu braço cansou de ciscar isso agora o que eu tenho que fazer agora eu vou colocar essas cascas que eu ajuntei dentro do carrinho de mão e vou colocar em algum lugar pra depois poder catar porque tem também alguns algumas barras de feijão ainda, alguns pés de feijão e depois eu vou começar a catar os caroços eu achei melhor assim, porque é um processo mais demorado mas na hora que eu sentar pra catar, eu vou só catar, entendeu já é 8 e 15 da manhã daqui a pouco eu tenho que fazer o almoço porque o Loto vai almoçar em casa hoje porque ontem eu não fiz janta e nem fiz o almoço pra ele poder levar hoje pra almoçar no trabalho então tem que fazer o almoço então chega de enrolação bora lá agora pegar o carrinho de mão e aí 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 Ai, finalmente, acabei de tirar o grosso das cascas, né, das cascas, né, cascas, gente, eu tô desorientada. Das folhas que tinha dos feijões, então eu tirei na base de uns 80%, né, eu tirei o mais grosso, porque além de atrapalhar muito pra eu poder catar, eu ficava com medo de algum inseto. Então eu retirei, e agora tá bem invisível os caroços de feijão, ó, não sei se vocês conseguem, eu mostro aqui, ó. Tá vendo? Ó, então é só ir catando um. Que coisa, as cascas eu dividi aí no meio, porque miralhinha não vai ir, porque pode ter inseto. E agora eu vou catar, gente, criança teimosa, né, e agora eu vou catar os caroços, porque tem muito. Olha, pessoal, por conta do sereno da noite, ó, uns caroços de feijão começam a nascer, ó. Tá vendo? Por conta do sereno, ó. Aí eles começaram a nascer, tem um monte, assim. Então, pessoal, hoje já é outro dia, né, pra vocês aí. Não passou nada, mas pra mim aqui já passou a noite. Hoje já é outro dia, eu vou sentar pra terminar de catar os feijões que tem no chão. Porque ontem eu não acabei de catar tudo, então eu vou começar a catar mais um pouco hoje, mais um pouco amanhã. E depois, 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 depois. Porque é muito feijão e eu não vou conseguir catar tudo em um dia, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Se você não é direito no meu canal, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Se você gostou do vlog, se você gostou de acompanhar, né, o meu dia, eu aqui com os feijões, você comenta, você curte, tá bom, esse vídeo. Então é isso, gente. Um mega beijo a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!